é mais uma terça-feira e nesse vídeo nós vamos conferir as notas de atualização e algumas respostas de enquete referente ao hype do Yoga Divino e também sobre aí a galera ficou abalada com a gameplay do Neiros que eu postei ontem ou não Neiros não né o saco sapori sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nexanx Awakening Bora então aqui nós não atualização forma atualização bem paia tá é então eles falaram aqui que devido às férias não haverá manutenção no servidor essa semana então não vai ter que sete da manhã né aquele tempo de ficar atualizando porque o que vem essa semana ele já colocaram na semana passada então não ganharemos os 200 diamantes semanal tá certo e também já tem provavelmente todos os eventos no dentro do arquivo do jogo quem sabe fazer esse o nome do negócio de ficar caindo os arquivos do jogo já deve conseguir hoje até mesmo na semana passada mesmo né os eventos que nós temos essa semana né então enfim vamos lá no entanto os eventos no jogo serão atualizados conforme previsto no dia 5 de outubro e a manutenção regular do servidor será tomada na próxima semana obrigado pela paciência e apoio porque eles estão de férias né então eles terão invocação temática do Albafica e terá aí no dia uma semana padrãozinho durante o evento Albafica também não se juntará né ao grupo de vocações inclusive Albafica para mim é um dos melhores personagens do game tá e se você quer saber quem que são os melhores personagens que eu acho do game confere aí a tia lista de outubro tá tá quentinha postei esse final de semana e lá vocês poderão ver quem são os melhores vestimentos Albafica realmente tá muito bem posicionado de acordo com a minha avaliação dá uma conferida lá nesse vídeo caso você ainda não tenha visto tá certo vou deixar ele nos cards continuando teremos a skin flip né aquele evento que servir a carta e ninguém ganha o que você gostaria ganha normalmente um buquê de flores vai vir benevolência doméstico acredito que seja do Ogseus tá essa skin Chura Divino já está no usuário sagrado já postei ontem né no vídeo para vocês consumos também do Saki Sapuri então não é novidade para quem acompanhou o canal ontem compartilhe milhões de pedras preciosas se não me engano isso daqui é evento peitinho mas eu não lembro se é evento peitinho ou alguma daquelas missões de servidor e tal esse nome aqui não é familiar né então seria isso no continuando os eventos era a compra do grupo privilegiado isso daqui é peitinho Resgate da Deus que aquele evento que a gente faz umas missões e ganha fragmento de personagens femininos do jogo que é bem né para as recompensas loja tudo que pode redimir essa loja que eu acho que eu acho que é nova eu não lembro dessa loja aqui no game eu não lembro dela ter aparecido aqui outras vezes eu acho que essa loja pode ser nova e também para salvar o semana lembrando que a semana já começou com gato da fortuna então né a expectativa que viria pouco os eventos mas temos aí o PVP mele que já tem um cronograma anual né do PVP mele já tem um vídeo aqui no canal também gostaria de saber de todas as datas do PVP mele eu vou deixar esse aqui nos carros também para vocês darem uma conferida tá certo e também vou deixar aqui quando vem esse retrospectiva PVP mele que é o título vou deixar esse aqui também nos carros para vocês porque como eles não colocaram o nome do PVP mele não dá para saber se alguém vazar imagem né entrar lá nos arquivos do jogo e pegar o banner do PVP mele dá para pegar esse PVP mele e socar aqui eles não estão seguindo mais essa ordem então esse vídeo aqui só fica mesmo com uma apresentação de todos PVP mele chegou no sábado você viu o banner você vai saber qual é o PVP mele de acordo com o que já tem aqui eles já tem tipo sei lá só no primeiro ano que eles lançaram aí os oito PVP mele e eles sempre ficam rotacionando esses PVP mele mas a minha expectativa é que seja PVP né tivemos dois PV é direto na coisa inédita então agora vamos ter muitos meses aí de PVP e agora nós vamos conferir deixa eu ver se tem minhas perguntas minhas respostas não tem né então fica essa informação aí e vamos conferir os resultados né do nosso das nossas enquetes então semana passada eu falei sobre o yoga divino e também ontem eu postei uma enquete sobre o hype aí do Shuri e do Saksapuri antes né galera pô até esse momento você não deixou aquela morar com seu like deixa aí para ajudar também a elevar o Cosmo desse vídeo e talvez você é novo se inscrever aqui no canal e também lá no canal de lives hoje à tarde eu devo jogar aí é Dueros Galácticos duas às quatro então aguardo vocês que estiverem aí de boas para a gente subir aí arranqueado com o G4 nem joguei PVP até hoje então vamos subir ali arranqueada e quem não puder participar ao vivo a live fica gravada no YouTube tá lá no canal de lives nem lá também tem na Twitch para quem prefere aí na Twitch link na descrição voltando a falar aqui do yoga e o que eu vou comentar aqui o que eu achei também sobre o yoga é mas metade metade dos jogadores acharam o yoga divino mediano e eu acho que ele vai ficar também mediano porque ele ainda tá papel né isso aí é um problema bom ver nessa aquele tio de que ele vai ter vai fazer alguma diferença mas eu acho que não amanhã deve ser lançado ele nos duelos sagrados então deve sair vídeo do yoga divino a tarde amanhã tá certo e seria isso é alguns jogadores né um quarto dos jogadores acharam que ele tá bom e um quarto acharam que aproximadamente um pouco menos é achar que ele tá ruim né vamos o 21 é ruim o cinco quatro é bom e o três é mediano então é ele tá com uma receptividade até mista né na na comunidade para falar a verdade mas eu acho que ele vai virar é um cheiro 2 a minha expectativa e ele se torne um personagem cheiro 2 não temos um controle que vai causar tanto dano igual a gente pode considerar o neiros como controle né que é um controle que causa muito dano mas sei lá vai do yoga é outra aí o e ele pode ter a possibilidade de controlar mais de um além dele reforçar a big controle controle e build de congelamento também o bilge Ok aí no meta atual tá certo e no uso aqui né para a gente na enquete que eu fiz ontem aí eu comentei que saiu o vídeo do saco sapuri e eu fiquei muito surpreso com o vídeo do saco sapuri eu vou deixar aí nos carros para vocês verem também ele nos duelos galácticos porque na maioria dos pvp ele superou os dps causando mais dano que cano de gêmeos tanatos danos aloni não é algo tão difícil que superar mas ele tava causando mais dano que cano hoje né que é um personagem assim super danudo e tanatos também com aquele tanto de ataque em área dele e ele maioria das lutas superou e eu fiquei bem surpreso porque a minha expectativa do saco sapuri que ele não seria um teria um potencial de dano tão alto igual ele apresentou no vídeo então personagem bem interessante você tem que ter uma análise da gameplay dele porque tem muitos jogadores que a gente quer ver o personagem imitar igual chura dando aquela mitagem lá mas ele limita muito passivamente é uma mitagem tipo saori nossa só não faz nada não saori ganha jogos dependendo desse inimigo não consegue eliminar saori ela só fica igual o carrossel lá e não deixa ninguém falecer então é uma mitagem que você vê assim é com uma boa análise por enquanto até três três seis votos né mas a gente já pode tirar que mesmo assim a galera ainda tá mais rapado com chura do que com saga que eu acho até surpreendente já que a fã base do saga é maior do que a do chura mas no nos vídeos também eu não postei quatro lutas eu achei sete lutas e com saga e eu achei umas 12 lutas para eu trazer aí para vocês tinha muito mais saga do que chura mas obviamente o saga é um personagem novo né então eles estão querendo testar algumas builds novas com o saga então tem esse lance do hype dele está maior mas é porque realmente ele também é bom porque quando é ruim não aparece igual o card para quem viu a minha revolta com card eu fiquei um mês achei uma game play do card uma game play do card e quando o personagem é ruim eles não deixam jogar no primeiro dia eu peguei a game play de ontem foi lançado no domingo então domingo segundo tinha dois dias de duelos galácticos quando eu peguei a game play então a galera já testou no primeiro dia e já sabe o que que era bom que que era ruim ainda continuar jogando com saco sapo então ele é um personagem que tá interessante tá um pouco dividido aqui mas para o chura né galera tá mais rapada aí com chura não vocês testam aí e hoje à noite eu vou trazer a minha review né dando dicas de game play do chura os cálteres do chura tá vou fazer a review agora e aguardo vocês até daqui a pouco na live duas às quatro ou à noite por volta de seis da noite vai sair aí a review do chura aqui no canal então é isso esse aí foram as notas atualizações de hoje os resultados das enquete o nosso baixo papo sobre e nos vemos próximo vídeo valeu e fui